Mais um dia se levanta Na jamaca brasileira Mais uma batalha que desperta A nação regueira Eles descem dos guetos logo cedo Se concentram nas praças e ruas do centro Lavando, vigiando carros, vendendo jornais Construindo prédios, obras, cuidando de casas e quintais São menores, maiores brasileiros São os dreads verdadeiros do Maranhão Regueiros, guerreiros Traz verdadeiros Regueiros, guerreiros Boa tarde galera Chegamos aqui a Praça Benedito Leite Aonde existe a feirinha Só que hoje é sábado Então a feirinha vai até a noite Vocês estão vendo aqui Tudo apagado Mais tarde Vou filmar Ele todo aceso Aqui é o portal Tá tudo apagado Certo Escurecer mais um pouquinho E vamos assistir ali a projeção As bolas lá As bolas Olha Faz tempo que a gente não toma Há muitos anos Vou tomar um caldinho em cana Eu acho que a última vez que eu tomei Por incrível que pareça Foi lá em Teresina No Piauí Olha a bolinha aí Essa bola fica toda iluminada Aí a pessoa tira a fotinha lá dentro Aí é assim Hoje o A feirinha aqui é dia de domingo A partir de hoje Ela vai ficar no sábado Música ao vivo Aí vai ser legal quando tiver tudo aceso Uma caldinha Uma caldinha Uma caldinha uma garatazinha vou experimentar aqui logo tomar outra logo tomar outra estamos chegando aqui as luzes já estão sendo acesas daqui a pouco eu vou mostrar mais da iluminação ela deveria ter sido com aquela coisa verde ao redor pois é isso pensei que era dela vai dar som vai dar som estamos indo aqui na casa do papai noel e a mãe da água agora que estão acendendo ela fica bonita com os chafarins ligados aqui a casinha do papai noel a mãe da água agora que está sendo as lâmpadas estão sendo acesas ligadas olha gente o certo é não pise a grama aqui tem não pise na grama isso é um erro de português seríssimo poxa que pena que não está funcionando continuando aqui filmando aqui isso aqui é o preserve e aí é é é é é é é é é Ainda bem que fizeram o que não fizeram ano passado, impediram dos carros entrarem, então ficou livre só para as pessoas. Então, aqui fizeram tipo um corredorzinho. Olha a orquestra. Orquestra agora de Natal. Vamos já começar. Vamos tocar. Lá vai um balãozinho embora. Gente, o tempo está limpo. Nenhuma ameaça de chuva. Pronto. Não, está bem propício. Espera aí. Aqui é o Palácio da Prefeitura. Os últimos detalhes aqui para a apresentação da banda do Bom Menino das Mercês. Logo em seguida teremos a Casa de Bonecos com o balé Olinda Saúl. E, fechando a noite, o show com a cantora e compositora Luísa Pozzi. Vixe! Vai ser lá. Não, vai ser lá. É lá no... Mas eu te falei. Não, eu te falei que ia até o show. Bem gente, aqui é o palácio La Ravardiere da Prefeitura de São Luís e ali é o palácio dos Leões onde será realizada a projeção daqui a meia hora. Aqui é o Tribunal de Justiça, o nosso palácio da justiça. A banda do bom menino está começando agora, vamos curtir um pouquinho. A banda do bom menino está começando. 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 Obrigado. 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 seine mandar�� É, gente, mais uma vez São Luiz entra no roteiro turístico do Natal, é uma data que realmente faz as pessoas ficarem felizes, as luzes fazem um encanto bonito, fazem um encanto renovar. Realmente as luzes são muito bacanas, uma cidade iluminada assim, atrai muitos visitantes. Hoje você vê aqui cheio, 90% ainda são os moradores de São Luiz, mas aí nós estamos com muitos turistas. Essa é a magia do Natal, contagia todo mundo. Que pena que hoje a mãe d'água não está com os jatos d'água ligados. Aqui deve estar molhando todo mundo, aqui está tudo úmido. Então, acho que quando eu ligo os jatos d'água... Nós estamos indo agora ali para a Praça Adalpete Segundo, já estamos. Vamos para o Benidito Leite agora, para daqui a pouco assistir o show de Luiz Aposta. Vamos para ver as plaquinhas aqui, indicando para que você vai ter toda a programação. Essa daqui é a nossa catedral, catedral da Sé, ou Nossa Senhora da Vitória, a padroeira de São Luiz, Nossa Senhora da Vitória. Eu acho que deve estar vendo o coral, dentro da igreja. Nós vamos dar uma entradinha para observarmos. Catedral da Sé, ou, eu acho que está sendo a missa. Nossa belíssima catedral, toda banhada a ouro, pintar as armas. Agora vem um casamento. Vai ter casamento. Essa é a nossa catedral da Sé. Ela é bem diversificada, tem estilo anorvô, colonial, gótica. Ela tem quase todo mundo, estilo barroco. Essa é a nossa catedral da Sé. Ano passado, gente, aqui o Palácio do Comércio, o hotel central, estava enfeitado também, iluminado. Esse ano ele não está. É o primeiro hotel de São Luiz. Agora sim, está tudo iluminado, então... Vamos até o portal ali. Vamos ver. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver a música. Vamos ver a música. Uma música de pessoas que estão aqui frequentando. Uma música de pessoas que estão aqui frequentando. Só tem o portal ali, amigo. Aí eu encerro. Deixa só para o show. Não, aí eu deixo só para o show. Eu também estou com o show. Vem aí. Vamos mostrar aqui agora o portal. Agora está ligado. Vila Encantada. Natal de todos. Esse é o nosso portal. Só que ele está invertido para o centro da cidade. Existe outro portal lá na parte de baixo. Então, gente, eu vou encerrando aqui. Daqui a pouco está o show. Vamos tentar comer agora. Pois é, gente. Vamos tentar procurar alguma coisa para comer. E uma tarde assiste o show aí. Luísa Posse, né? Muito bem. Então... Vamos mostrar aqui. Muito bom. Então, até mais tarde aí no show do Luísa Posse. Vamos passar agora um pouquinho. Mostrando as barraquinhas ali. porque a feirinha foi transferida agora para sábado também. Então, é sábado e domingo. E segunda-feira em algum shopping de São Luísa. Então... Gostou do caldo de cana? Caldinho de cana aqui que nós tomamos agora há pouco. Estamos revigorados com o caldinho de cana. Então... Vamos agora passear na feirinha. Fui! Estamos agora aqui na feirinha. Ui! Para quem gosta de comer, tem várias opções. Música Estamos indo aqui para o palco. Música 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 Música